E que tal percorrer 750 quilômetros em cima de uma bicicleta? Um grupo de ciclistas encarou esse desafio e o nosso repórter acompanhou. Um trajeto difícil em uma das regiões mais selvagens e mais bonitas do Brasil, em Mato Grosso. Seis dias de pedaladas, 12 horas por dia, um desafio de determinação e coragem. A largada dos aventureiros é em Barra do Garças e a chegada em São Félix do Araguaia. Seis cidades, 750 quilômetros. Essa aventura só é possível na época da estiagem, que vai de junho a outubro. Nos outros meses, os rios transbordam com as águas das chuvas e as estradas ficam alagadas. Ainda está escuro quando cerca de 30 ciclistas de várias regiões do Brasil se reúnem para a largada. O asfalto nesse trecho ajuda. O dia vai ser puxado, 150 quilômetros. O asfalto fica para trás. A estrada de terra coloca à prova o condicionamento físico e mental dos aventureiros. A turma do pedal não desanima. E aí, o que me diz o trajeto? É o pedaço. 150 quilômetros e 12 horas depois, os aventureiros chegam à fazenda, onde vão passar a primeira noite. Hora de recuperar as energias. O segundo dia de aventura começa com alongamento. Desceu, alongou, tá bom. Não precisa forçar mais. Por quê? Porque a musculatura já está bem danificada de ontem. Aventureiros! E partimos para mais 120 quilômetros de estrada. O ciclista Eliandro inverteu a posição do pedal para deixar um recado. E ser livre, cara. A liberdade é uma coisa assim que a gente faz o que gosta, né? Isso aqui não é para se mostrar. É para motivar mais ainda essa galera aí, cara. E vamos em frente. A aventura segue por áreas preservadas do Araguaia. Que dividem espaço com fazendas de criação de gado. Durante a nossa aventura, vivenciamos cenários inesquecíveis. Mas também nos deparamos com locais assim. Onde no passado existia muita água, hoje é um verdadeiro cemitério de peixes. E aí nos perguntamos, até quando a natureza vai resistir à falta de consciência ambiental do ser humano? A natureza do Araguaia sempre nos surpreende. Estas aí são ariranhas, também chamadas de onças do rio. E por falar em rio, neste trecho as bicicletas pegam carona na balsa para atravessar o Rio das Mortes. Esse nome vem das batalhas sangrentas entre indígenas e bandeirantes, na época da colonização. Mas agora os tempos são de paz. E na outra margem, somos recebidos com festa pelos chavantes. Metade do município de Nova Nazaré é área indígena. São 28 aldeias. Nova Nazaré é mais uma cidade que para para receber os nossos aventureiros. Alguns vão ficando pelo caminho, como a Vanessa. Ela é de Nazaré e encerra aqui o percurso. Para quem pedalava de 30 a 40 quilômetros, hoje eu pedalei 90 quilômetros. Isso é muito mais que o dobro daquilo que eu sou capaz. Superação é marca dessa aventura. Dona Isabete é outro exemplo de que nunca é tarde para pedalar. O filho deu uma bicicleta de presente e ela não parou mais. Pronta para recomeçar a aventura? Pronta. Já dormi bem essa noite. Hoje já estou com as forças já tudo em ordem. Só pegar o caminho agora. Fortes emoções nos aguardam na reta final desse desafio de pedalar 750 quilômetros em seis dias. O ritmo da viagem começa a patinar na poeira. São dezenas de quilômetros de estrada nessas condições. Um pouco pesada, cara, mas vamos lá. O que foi que você pôs a barra? A areia é essa daí, mano. A areia não tem como andar, tem que carregar a barra. Para piorar, o sol castiga e a temperatura chega aos 43 graus. O cansaço é visível, mas no currículo desses aventureiros não existe a palavra desistir. Se fosse fácil, não teria vindo. Voltamos às barracas, às margens do Lago do Jacarés. O nome não é à toa. O lugar é dominado pelos bichos. Dar um mergulho nessas águas, nem pensar. E há outros perigos rondando a nossa aventura. Uma preocupação paira entre os ciclistas. O trecho é o mais difícil. A expectativa também é de alguns animais pelo caminho. Inclusive onças nessa região. O sol aparece no horizonte. E o grupo pedala junto. Uma equipe de apoio acompanha os aventureiros durante todo o trajeto. Voluntários distribuem água, frutas e ajudam no preparo das refeições. O comboio é formado por uma caminhonete, um micro-ônibus e um caminhão-baú. Fundamentais nos momentos mais extremos da viagem. Os quilômetros finais da aventura também não são fáceis para os ciclistas. Exaustivo. Está testando o limite físico, equipamento, psicológico. Boa experiência. Hoje o grau de dificuldade está bem maior, né? Mas a turma está unida. Sempre um na frente, outro atrás acompanhando todo mundo. Para que ninguém se perca. O pior fica para trás. A bela paisagem indica que estamos mais perto do fim dessa aventura. Os 90 quilômetros finais são por uma estrada de boa conservação, o que anima os ciclistas. 750 quilômetros depois, fica impossível segurar a emoção ao cruzar a linha de chegada. Chegando aí mais dois aventureiros. Márcia, Raul, Bens, Barra do Gato. Começamos esse projeto junto, a culpa é dele. A culpa é minha. A culpa é minha. Mas ele contribuiu para eu ter uma bela história para contar no futuro. Que o futuro traga novas aventuras para os ciclistas determinados no Vale do Araguaia. A culpa é minha. A culpa é minha.